Papaléguas na vida real O Papaléguas do desenho animado foi inspirado nessa espécie de ave. Ela vive no deserto dos Estados Unidos e no norte do México. Essa ave pode medir 52 cm de comprimento e 25 a 30 cm de altura. E assim como é retratado no desenho, o Papaléguas é muito ágil com as pernas, chegando a uma velocidade de 30 km por hora. Ele costuma se alimentar de insetos, lagartos, pequenos mamíferos e até serpentes peçonhentas. E é bastante conhecido por caçar e comer cascavéis. Em contrapartida, alguns predadores estão de olho no Papaléguas, como gaviões, gambás, guaxinins e, é claro, coiotes, que não perdem uma oportunidade de capturar essa presa. E para escapar desses predadores, o Papaléguas pode dar voos curtos e até se esconder em arbustos, mas conta principalmente com a sua agilidade, pois se garante na corrida.